Uma vistoria feita por uma empresa particular já havia condenado o telhado do prédio, construído em 1672. Por precaução, o santuário foi fechado em fevereiro deste ano e as missas transferidas para o Salão Paroquial. O laudo do IPT também confirmou que toda a estrutura do teto está comprometida e precisa ser trocada imediatamente. O documento ainda recomenda que o santuário continue interditado. A reforma ainda não tem prazo para começar, mas a previsão é de que ela dure dois anos. A partir da contratação de um engenheiro calculista, será feito o orçamento das obras, que vão depender de doações.